Música Gil Pacheco dominou na coxa, dominou bem, a bola vem na esquerdinha, aí tenta a cavadinha pra Tatiel na cara do gol, bateu ao Vasco! Gol! Tatiel! Recebendo com tranquilidade, saiu a goleira, um toque de extrema categoria! Bola levantada pra dentro da área, olha o toque pro gol! E o desvio né, o desvio da camisa de número 19 é a Tatiel colocando no cantinho da Carol Alves. Música Música Olha a Tatiel, deu o drible, o Vasco vem chegando, vem chegando com o perigo, opa mais uma! Música Que falta! Já tem cartão mais... Música 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 Música